Vem comigo, recado do telespectador, DDD 33, 99, 111, 14, 43. Vamos ver. Boa tarde, Nico, e boa tarde, equipe. A equipe tá respondendo, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Manda um abraço. Nico, na foto somos Gilka, Jefferson e Maria Luíza. Aí sim, hein? Tá na hamburgueria, a hamburgueria tá fechada, né, Lamonê? É de dia, né, mas à noite, ó, é, pediu artesanal. Beijo pra vocês aí, Gilka. Boa tarde, Nico, assistindo o BG e tomando uma limonada bem gelada. Você aceita? Eva do Pontal. Ó, como é que você acertou? É porque eu falo aqui, né? Pensa num homem que gosta de limonada. Hã? Pra mim é melhor do mundo, é isso aí. Hã? Gosto demais. É, Eva, mas eu não consigo chegar no Pontal agora, não, né? Eu quero essa foto aí, viu? Ô, Valber, que eu vou postar. Ganhando a limonada da telespectadora. Manda mensagem dela também. Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Jander de Santana do Paraíso. Manda um abraço para minha filha, Júlia. Nós assistimos o BG todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Vocês são nota mil. Ô, Jander, quem até é doido para te dar um abraço é o Gabigol. Ainda mais com essa camisa que apareceu ali, ó. No avatar, né? É. Próxima! Boa tarde, Nico. Assista o seu programa todos os dias. Mas nunca participei. Sempre tem a primeira vez, né? Sempre tem a primeira vez. Aí, ó. Hoje quero que cante parabéns para minha irmã, Vera. E para mim, no dia que fiz um ano, ela nasceu. Você é totalmente demais. Olha! Fez um ano, ganhou a irmã de presente. Vamos cantar o parabéns para as irmãs que nasceram no mesmo dia, com diferença de um ano. 3, 2, 1. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. Viva a Rita! E viva a irmã Vera! Um beijo para vocês. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Edmar do bairro Santa Rita, governador Valadares. Quero pedir que mande um abraço para minha irmã Zaira, que é sua fã. E não perde um programa seu. Ela mora em Teóflotone. Desde já te agradeço. Zaira está em Teóflotone. Irmã de Edmar do Santa Rita. Ó! Teóflotone tem audiência sensacional com o Balanço Geral. Isso se deve a Vitor Cui. É. O Gabriel, o vereador, chamei de Vitor Cui. Vitor Cui e o fã Tony P. Essa dupla dinâmica do Jack Tion e do Mucuri. Eles honram a TV Leste lá, né? Boa tarde, Nico. E a todos da TV Leste. Assisto você todos os dias na hora do almoço. Ah, volta a outra mensagem anterior aqui. Não sei o que, Zaira, que é sua fã. Ela mora em Teóflotone. Falando em Teóflotone, um abraço para o Sargento Micael. Não, churrasco nunca mais, né, Micael? Misericórdia. Vamos à próxima. Boa tarde, Nico e a todos da TV Leste. Assisto vocês todos os dias na hora do almoço. Luzia, onde é que você está, Luzia? Qual o bairro? Qual o cidade? Qual o país? Fala comigo, Luzia. Boa tarde, Nico. Sou a Luciana do Indaiá. Olha, acabei de falar do que está flotando aqui, ó. Que calor é esse, meu filho? Misericórdia. E está quente mesmo. Nico, oi. Oi. Não perca o seu programa por nada. Por nada. Aqui em casa é a melhor hora do dia. Tá bom, Lamonier? Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da minha sobrinha, Bruna Marques. Manda um abraço para ela. Ela ama o balanço geral, a Viviane Rocha, que mandou a foto da sobrinha Bruna Marques junto com a outra pessoa, cujo nome ela não disse. Então vamos chamar de O Amor. Da Bruna Marques seria isso? Hã? Então, beijo para ele. E se não for o amor? E se for irmão? É amor de irmão. Um beijo para Bruna Marques e para o amor. Manda o nome do moço lá, ou Viviane? Tu vai falar? É aniversário dela? Parabéns para ela. Felicidades. Que casal. Que povo bonito. Eles estavam no lugar todo ornamentado ali. É, deve ser casamento. Próxima. Boa tarde, Nico. Seu programa é o máximo. Acabou. Sou o Luciano do Barra Vitória. Governador Valadares. Manda um abraço para minha esposa Naná e parentes. Ó, esse gosta dos parentes da esposa, viu? É, aí você deixa, fi. É a última, diretor? Que diretor? Só deixa eu ler três mensagens, gente. Misericórdia.